Olá meninas e meninos, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Gente, esse próximo vídeo que vocês vão ver agora, a gente tinha ido numa loja de planejados. Aí eu peguei minha câmera e comecei a gravar, né? Porque eu não queria deixar passar nenhum momentinho. Então, por isso que... E da loja do planejados, a gente nem tinha ainda pegado a chave do nosso apartamento e já tava vendo os móveis, tá bom? Então, bora pro vídeo. Gente, hoje a gente veio aqui numa loja de móveis planejados. Tem que mostrar o nome, né? Não dá? Não dá. Depois a gente fala o nome. Gente, que loja! Nós tá esperando o vendedor, né? Isso vai iludir a gente. Gente, que loja top! Tô até com medo. Ela me mete em cada furada. Tô até com medo. Vamos esperar ele, né? Gente, estamos aqui vendo os móveis planejados. Gente, do céu, é muito lindo. Olha isso. O quê? Abra a porta. Vai. É pesado? A luz. Ah! Que chique, né? Olha! Se você pega a qualidade, é outra. É outra fita. Aqui é um quarto... de criança. Agora, olha aqui. Meu Deus! Olha isso, gente. É um sonho, não é? Fala sério. Cozinha toda branquinha. Aqui é uma mesa, ó. Olha! É um sonho. Tiago foçando em tudo. Gente, olha essa coruzinha. Vê se eu não piro. Vê se eu não piro numa cozinha dessa, Rosa. Olha isso, que lindo. Olha! Gente, meu Deus. Olha essa pia. É demais pra mim. Olha o fogão. Esse fogão é show de bola, né? Ai, gente. É demais. Demais, demais. É um sonho isso aqui, gente. Gente, acabamos... Eu nem sei qual vídeo que vai entrar esse vídeo. Que, tipo, eu comecei a pegar a câmera e gravar. Vou explicar melhor pra vocês. Por enquanto, gente, nesse exato momento, a gente... Ninguém sabe ainda desse apartamento, né? Ninguém sabe. Ninguém sonha nisso. E a gente veio ver os móveis planejados, né? Porque a gente ia pegar a chave no final do mês. Ou no comecinho do outro mês. Aí, a gente pegou e veio nessa loja. Eu já segui essa loja. Mas depois eu deixei de seguir, sabe? No Facebook. Aí, a gente veio, né? Na loja e tal. A loja é super chique. Eu falei, ai, meu Deus do céu. O que a gente tá fazendo aqui, né, amor? Ficamos pensando, o que a gente tá fazendo aqui? A loja é mó chique. Enfim. Aí, o cara é super simpático. Que é o Robinson. E... Enfim, gente. E fechamos nossos móveis. Isso eu tô até sem acreditar até agora. Eu tô sem acreditar, amor. E você? É outra coisa, né? Gente. É... Nossa, é o armário dos sonhos. É o armário dos sonhos. Eu sei nem qual vídeo vai esse vídeo. Mas eu tô falando. Gente, é o armário dos sonhos. Sério. A gente tá aqui com o nosso contrato. É caro. Muito caro. É caro. A gente fechamos nosso armário. O nosso guarda-roupa. E nossa cômoda pro banheiro. Que vai embaixo da pia, sabe? Eu e o Thiago, a gente já tinha pensado nisso. Que a gente, realmente, a gente não ia comprar o armário. A gente já ia fazer o planejado mesmo. E o guarda-roupa, por ser pequenininho, tinha que ser planejado também pra caber mais coisa. E, gente, assim, eu tô paralisada. Porque eu não tô nem acreditando que tá acontecendo isso. O armário dos sonhos. Do jeito que eu via nas lojas. Que eu falava, meu Deus, que armário lindo. Que é todo em vidro, assim, a parte de cima. Gente. Sério. É caro, gente. Mas é pra nossa casa própria. É pro nosso apartamento próprio. E tudo do nosso jeito, né, gente? Ai, meu Deus. É um sonho. Eu e o Thiago, a gente tá fazendo tudo no sigilo, né? E aquilo. Quando ninguém sabe, ninguém estraga. É a verdade. Quando ninguém sabe, ninguém sonha. Você nem comenta. Ninguém estraga. E é por isso também que tá dando tudo certo. Meu Deus, meus capítulos. Agora passaram alguns dias. Todo mundo já sabe, né? E os caras foram medir. Depois que a gente pegou a chave. Foram medir nossos móveis no nosso apartamento. E agora vocês vão ver, acompanhar o vídeo. Os caras ir lá medindo. Moço, eu posso gravar? É porque nós temos um canal. Pode gravar? Ah, sim. Ô, Grê. No caso, o armário vai vir até aqui, né? Normalmente, eu tenho a sanca de turbinação. Porque é isso daí. Aí, em cimento, faz o fechamento. Então, no caso, o armário vai vir até aqui, na real. É. Ele vem até a sanca. O armário não se fala. O armário não se fala, a sanca. É aqui, assim. Aí, pra cima, eles fazem o fechamento. Ó, aquele fechamento. Parece com o gelado, né? Não. A quantidade totalmente que vocês têm? Onde na geladeira? É, a cor da geladeira? Não, eu pedi não. Ah, mas eu sábado. Não, se não tiver, não tem problema. Aí, eu coloco aqui que vai ser conforme o projeto. Aí, quando o vendedor chamar vocês na loja novamente pra assinar o projeto executivo. Aí, vocês passam por aí. Ah, sim. Você vai precisar do forno. Ah, sim. E do lado é o balcão. É, então vai precisar também. O tamanho da geladeira. Forno, geladeira e microondas também. Tá. Aí, conforme o forno, eles vão fazer. Você, você estava em dúvida também sobre isso. É, eles fazem certinho. Então, normalmente eles têm espaço. E o forno é montado no local também pra eles. O próprio montador, na hora que eles encaixarem o móvel, eles já instalarem pra vocês. Tá bom. Bom, então aqui a gente mediu a cozinha, a área de serviço, que é em fuga, né? Um dormitório e banheiro. Uhum. Tá, porque vocês não vão rebaixar o teto. E também não vai trocar as pedras, né? Não. É somente isso mesmo. Teria uma manida aqui, uma vista nesse, nesse e nesse daqui o nome é completo, por favor. Gente. Gente, eles acabaram de ir embora. Já mediram tudo o que era pra medir. Aí, eles perguntaram se vai ter alguma alteração, como vocês viram aí, na pedra. A gente não vai tirar essa pedra, a gente gostou muito da pedra. E o forno que a gente vai pôr embaixo, né? Precisa saber a medida de nossa geladeira e do nosso... Que a geladeira vai ficar aqui. Por isso que eu tô falando da geladeira. E do nosso micro-ondas, que vai ficar aqui. Então, como vai ter coisa final pra assinar, a gente já leva as nossas medidas. E eles vão começar a fazer nossos novos. Ai, que felicidade. Aí, o Thiago foi acompanhar eles. Então, é isso, gente. Finalizando o vídeo por aqui, né? Porque eu não finalizei lá no vídeo. Porque, às vezes, eu quero gravar alguma coisa e eu acabo não finalizando. Então, é isso, gente. Agora, até os próximos episódios. Quando chegar esses móveis, quando for a montagem deles, vou mostrar tudo pra vocês. Estamos super ansiosos. E acompanhem os próximos vídeos. Que vai vir muito vídeo assim. Sofá que a gente comprou. Gente, várias coisas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri